É muito presente nas festas religiosas, como o Fulido de Reino, o Fulido Divino, Festa São Gonçalves, Festa Nossa Senhora do Rosário, quem lembra mais da rua, Santa Cruz, São Benedito. Então, vamos fazer agora uma Fulida Divina. Fulida Divina Fulida Divina Fulida Divina Fulida Divina Fulida Divina Amém. Amém.